E se eu versonei, toda época que o Mi, granado, fica de boneca nova, vai sortando as espigas, com esse cabelinho, aí ele vem pro meio da roça, pra modo de ele sentir feliz, ali ele topa. Com a espiga de cabelinho amarelo e a espiga de cabelinho vermelho, aí ele sente em casa, sentindo a companhia dos amigos que se foi e nunca mais mortou. Chegou a hora do Mineireis! Tchau, tchau!